E aí foi bica na canela do recalco, se tenta bater de frente, se acostuma com o nocaute Tenta no segundo áudio, nós sabe bem que é fraude Só não vende bolo podre que nós chega e chuta o bar E aí foi bica na canela do recalco, se tenta bater de frente Só rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal Então já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo aí Ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo Me siga na rede social rapaziada, que é muito importante O Instagram nosso agora virou uma página de carro e som automotivo Então direto eu tô postando coisa nova lá Valeu pela moral aí que todos estão mintando É o seguinte, no vídeo de hoje o vídeo é top Um vídeo especialzão que todo mundo tava querendo Todo mundo tava pretendendo assistir Que é vir disparando a larga rapaziada Eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês curtem E lembrando galera, pra quem é novo aí, eu só tenho 4 graves 4 graves ainda, que tá com um pouco de falta de bateria Que minha bateria não tá com a carga completa Então por isso que realmente não dispara um monte de alarme Entendeu rapaziada? Basicamente no vídeo, eu fui no estacionamento De um supermercado que tem aqui perto de casa, né Me desculpem aí a todos, basicamente, né Porque disparar alarme é uma coisa bem complicada, né Muita gente não gosta, mas eu fui lá Porque na minha cidade é uma cidade menor É uma cidade mais interior Então não tem muito carro mutuado em um lugar só O lugar mutuado que tinha era estacionamento E aí estacionamento tá só aberto Então não dá muito eco Consegui disparar alguns alarmes lá Disparei alguns na rua Deu pra dar uma voltinha legal O vídeo ficou top, rapaziada Então, mano, espero que vocês gostem do vídeo Então, bora pro vídeo, rapaz Tamo junto The F Club Só que rebaixados E mais Beats Pass O que vocês gostem do vídeo O leio não vou dar a escola pra cunha e atrás de mim, pra jogar com mesa fora, pilota e fica, mata e gato de pedra, da rasgola e cheio do piscinho. É muita ocorrência pra um sorrinho, é divertido, aprontar, fazer o que é proibido. Pega no tegado, brincadeira de bandido, espingada de madeira, moço e bandido, vida louca, delicendo. Atalhos de inimigo, mais vogado, a culpa é tipo o mais alofrado, jeitinho de marrendo, carinha de fogado. Hoje a escola é classe, eu sinto de ensinar meu chumbi, dar meu brinquedo, de matar menino. Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta, eu sou o tipo de cara que não vive sem ter tarde tanto, escutar o nome por ele eu atento. Na madrugada tá fita, puro veneno. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. O meu corpo me sinto ser assim, fazer a correria, só daria atrás de mim. Abre de ser esperta, perdi a minha perfeita, no meio da malandade, só com uma santa. E sempre uma lembrada, não pode dar molho, de amigo e confiança, não vai. Abre de ser esperta, perdi a minha perfeita, no meio da malandade, só com uma santa. Abre de ser esperta, perdi a minha perfeita, eu sinto de ensinar meu chumbi, dar meu brinquedo, de matar menino. Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta, eu sou o tipo de cara que não vive sem ter tarde tanto, escutar o nome por ele eu atento. Na madrugada tá fita, puro veneno. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. Só escuta, moleque. Só escuta. É Ficando, solta e rebaixada. Ficando, solta e rebaixada. Espaziada, os homens, os homens embaçaram. Apareciam tudo lá na porta, vazem quando é tempo. Você tá doido, mano. Que isso é esse? Ah, rapaz, não tá abaixo, mas pega o rabicho do nego, gente. Tamo junto, moleque. E hoje eu vim tá esbagaçado nessa dor. Que nós tá solteiro, hoje eu te sombra todo mundo. Até a posição chegar. Se a gente tá abaixada, nós vai pra outro lugar. Oh, oh, oh. Temos ruas dessa cidade só na coragem. Que a cara era só pra forma. Dos castelos de areias que se transformaram em bosta. Sem dinheiro minha mãe me fez homem. Só observa o quanto... Só me julga errado. Que a cara é do grave esbarrado. No chão... Ela desce com o gravão. Nós somos dois de moleque, os bandos de Brasília. E nós conversa aqui, né? Só grava com a bunda no chão. Nós não é da polícia, PSP. 061, com o outro chão. De nave com as rodas sem cola e os graves... De frevo em frevo, de doze em doze. Solidão bateu e ainda nem passou das nove. De frevo em frevo, é o que nos move. Te levou cidamente agora com hora de open bar. Um whisky pra beber, com poucas pra me beijar. E o Nagi ta acertou. Ela não ta pra brincadeira. Um monte a gente inteira, baby. Não cresce sem ter hora pra voltar. Tá embrasada, então... Rebaixados Extremis. Vai ter trevão na cita, dividido o set. Eu gosto muito disso. Enquanto você me pede, estou em match pitch. A brisa que me leva. Tu vai descer, duvido. Duvido o que tu der. Quando eu tô curtindo, a brisa nunca leva. O solteiro é um filho. Eu vou roubar teu set. Uma sem fofinho. E um beijo que promete. Saúdeira, alegreira. Procurando um corre. Querendo desvirtuar. Ela não tá pra brincadeira. De a noite inteira. Santo é. Fica suave, cê tá com vontade. Seu pai tá viajando, né? Espelho do teto é flat. E a gente fazendo besteira. A paz que eu fui apreendido. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Rapaziada, disparou bastante alarme até, mas o som, como eu falei pra vocês, não tá 100% ainda, precisa da bateria, precisa da uma carguinha geral, precisa do controladorzinho. Então, mano, tamo arrumando de pouco em pouco. Queria ter feito um vídeo melhor pra vocês e aquele último vídeo disparando a alarme lá não deu bom. Vai, rapaziada, mano, deixa seu like aí, se inscreve no canal e tamo junto. Esse foi o vídeo, até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau. 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 Tchau.